E aí seus cabiçudos, beleza? Mega falando de bom pessoal, estamos aqui de volta em Imperial Extension Desta vez estou aqui para falar pra vocês tudo que veio nessa update de sexta-feira Tudo que veio no update dos crocodilos, então bora lá Eu sou o Megadron E bom pessoal, vamos começar com o que veio aqui nesse update Beleza? Vamos começar pelas criaturas e depois vamos chegar no evento em algumas mudanças que foram feitas Primeiramente, como vocês já sabem muito bem, esse update é dos crocodilos Logo, é um update focada muito mais na parte aquática do jogo Chegaram aqui 3 novas criaturas, que no caso são 3 crocodilos, 3 jacaré, sei lá como vocês quiserem falar Eu sei que tem uma diferença, mas eu não sei como funciona essa diferença Beleza? Nós temos o Mahajangasukus, que seria um pequenininho, tem seus 1500 de vida aproximadamente Ele causa infecção e além disso custa 5000 de âmbar Nós também temos a chegada do Mashimossauro, que aí já é bem mais forte Ele consegue lutar com Sukumimo no 1v1 Ele tem, se eu não me engano, 3500 de vida, mas aproximadamente Custa 150 de âmbar É um bleeder, certo? Ele ganha batalhas causando sangramento Beleza? Além disso, ele é um gavial, como vocês podem bem saber E até que é bem rapidinho comparado com os outros crocodilos, certo? E também nós temos o grandioso Deinosukus aqui Com seus 7000 quebrados de vida, mais ou menos 7300 Por aí, certo? Lembrando que minha vida vai estar um pouco mais baixa Porque algum bem estar desse bicho está um pouco bugado, certo? Mas basicamente são esses 3 novos crocodilos que chegaram O Deinosukus custando 5 milhões de âmbar Precisando da maestria do Mahajangasukus Do Mashimossauro e do Spinosauros E além disso, ele é um Crusher Ele quebra muito osso, certo? Bom, vamos terminar aqui E aproveitar que eu já estou aqui me limpando no sol Não é limpeza, no caso é o sol Aqui, vamos traduzir para vocês Esse status representa o bem estar do sol Dinossauros, ou no caso geral, crocodilos com o bem estar do sol Precisam tomar banhos de sol Para sobreviver a noites quentes Temperaturas... Noites quentes não, noites frias Temperaturas muito baixas Ou antes de ir para biomas mais frios Porque senão eles vão sofrer de muita drenagem Na bem estar de temperatura E sim, a temperatura dele continua normal Mas o bem estar de temperatura que desce O que deixa você crescer mais devagar Um tanto de coisa que é muito ruim Para os crocodilos no geral Lembrando que todos os crocodilos precisam disso Certo? Vamos aproveitar aqui Eu vou dormir também Já que eu... Se eu não me engano, todos os crocodilos são noturnos, certo? Podem ver que... É... Mudou um pouco o sistema aqui de... Comida e água Mas depois expliquei para vocês Beleza? Bom, também veio três... Dois novos peixes Vieram o Assis Penster Que é meio que um esturjão gigante Ele tem muita vida É o mais pesado de todos E dá dano puro, certo? É tipo o Torvo da Vida Não dá dano de quebra de ossos E nem de sangramento É um dano puro, assim, básico Ele ataca, assim, os seus jogadores E também temos o Orchoprins Que seria o peixe-serra Que dá dano de bleed E é muito forte Apesar de ser menor E um pouco mais fraco que o outro Ele é muito poderoso Então não vale a pena Tentar caçar ele com um dinossauro Que não é muito forte, certo? Bom É... Também tivemos a redução de tamanho Do nosso Alligator Gar, certo? E agora ele tá com o nome da espécie também Ele não tá mais com o nome Alligator Gar Tá com o nome da espécie Que eu não me lembro o nome da espécie, certo? Podem ver que também a HUD mudou um pouquinho Ficou bem bonito Outra coisa gigante Que chegou aqui É a remake Basicamente do mapa inteiro Podem ver que eu tô na Food Plains Ali onde é que tá Aquelas árvores Já é a costa Então dali Para... Tipo, todo lado que eu olhar Tem Food Plains Ali não é Food Plains E nem ali é Food Plains Ali não é Food Plains E ali não é Food Plains Essa aqui é uma parte meio separadinha Mas se eu seguir Nessa direção aqui Não acaba Food Plains Toda a Delta Woodlands Delta Uma boa... Metade do pântano E um pouco também da costa Virou Food Plains Basicamente Agora também É... Tem um sistema de água salgada Então vocês não podem Tipo, chegar lá e simplesmente Ah, vou chegar aqui no mar e beber uma água Não pode Você ganha debuff de água salgada E vai perdendo sua sede Até você morrer Então, com muito cuidado Beleza? Outra coisa que também chegou, galera É... Mudou, sim, o sistema de natação Do jogo Mais ou menos, certo Não é aquela mudança Que a gente esperava Que era uma mudança enorme Eu vou mostrar pra vocês O carna ali Ó, escutem bem Eu vejo que a gente também tem... Deixa eu aumentar um pouco O som do jogo Vocês vão poder escutar melhor Agora tem o som de beber e comer Coisas, certo? Tem como... O som de comer comida O som de beber água Agora tem no jogo também Muito bom Muito incrível Odeno, no caso Ele se limpa na lama Beleza? Só pra avisar pra vocês Jogadores de daino E aleatórios Esse carna Quer limpar mais de mim? Agora toma Agora toma Eu tô com fome Nossa 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 Tá, ok Matamos o carna Tipo isso aí, né galera Não cheguem perto De um daino de carna E como eu havia falado Pra vocês Sobre essa comida Está um pouco diferente Eu não sei se é certo Mas eu sei que eles mudaram A contagem de comida Então basicamente Agora ela é baseada Mais em... Como posso explicar? Mais baseada em quilos Certo? Tipo Eu preciso de 352 quilos De comida Pro daino ficar cheio Você vê que a nutrição Tá bem bugadinha Ela não funciona bem A nutrição aqui Tá bem falha Infelizmente Além disso O daino sucos Ele foi feito pra No caso Canibalismo Então se eu comer um outro Daino sucos É GG E se eu ganho Sim nutrição Bom Vamos parar de falar Aqui do daino sucos Que eu vou fazer um vídeo Só dele Estou aqui com ele Só pra ter uma Gameplayzinha de fundo Explicando aqui update Vamos chegar pra outras Coisas que também chegaram Certo? Bom Basicamente O resto Dessa update Foi em relação Ao evento Beleza? E como que funciona O evento? Bom galera Chegou dois tipos De ovos no jogo No caso São três No geral Mas Para categorizar Que são dois Os ovos do evento E os ovos Que não são do evento Que são ovos No caso De skins No momento Os ovos de skins Custam âmbar Enquanto os ovos do evento Eles são pegados Dentro do jogo E como que funciona Tron? É simples Eles tem dois tipos De ovos Dentro do evento Certo? Que são os ovos Que eles te dão Alguma Como eu posso dizer? Eles te dão Algum tipo de Benefício Podem sim Vir skins Mas é bem raro Mas normalmente Eles dão âmbar Dão fósseis Que são ovos Que tem nome São ovos Que aparecem Só para você Certo? Eu não sei Se eu vou conseguir Achar um aqui agora Porque é relativamente Bem raro Mas são ovos De diversos tamanhos Se você chegar Perto dele Aparecer Sei lá O nome De um ovo Meio esquisito Tem o gabal Tem o Que começa com K Pode pegar de boa Que é um ovo Faz parte do evento Mas ele não dá skin Ele dá Ganhos Ele dá âmbar Dá fósseis De boa E tem o segundo ovo Que seria o ovo de tier Eu não sei se vai aparecer Aqui no chat Mas por exemplo Não sei se apareceu Aqui Não Mas por exemplo Quando nasce um ovo Depende muito do tier Quanto maior o tier Do ovo Melhor é a skin Mais rara é a skin No caso a gente tem ovo Até tier 5 Se eu não me engano Tier 5 sendo aí O ovo mítico O ovo mais Mais cagado De você pegar Mais ou menos Basicamente funciona assim A gente tem vários Tiers de ovo Eles aparecem Para todo mundo No chat fala Quando o ovo nasceu E quem tiver A game pass do radar Ele vai falar Onde Em qual bioma Que o ovo nasceu Certo E dependendo Tipo Todo mundo pode pegar Esse ovo Então se você ver ele Está lá escrito Ovo tier tal Pega rápido Porque alguma pessoa Pode ir lá E roubar de você Certo É bem complicado Isso funciona Para vários biomas Então você tem que Estar bem preparado Se você realmente Quiser pegar o ovo E tem várias skins Tem a skin Terodon Tem a skin Denosucos Tem muita skin E também tem os ovos Não relacionados ao evento Que são os ovos de skins No caso São as skins Melanísticas E leicenísticas Não sei se é assim que fala Mas basicamente O preto e o branco Vocês podem comprar Cada um desses ovos Na loja Por 50 mil de amba Cada Eles podem vender skins Um pouco mais De boas Mais tranquilinhas Ou vocês podem Pegar uma skin Mais rara Tipo por exemplo A skin do Denosucos Branco É muito rara A skin do Denosucos Preto É muito rara E tem uma coisa Que eu estou vendo Que muita gente Está ficando em dúvida Que é como Como que eu abro o ovo Quando você pega um ovo Independente se é do evento Ou não Você tem que abrir ele É basicamente assim galera Não tem como abrir o ovo No menu Você tem que estar nascido Certo Você aperta a letra N Não sei como é que funciona No mobile Mas é basicamente O botão de bem estar Você vem cá Deixa eu fechar isso aqui Vem cá no menu de bem estar Espera carregar Podem ver que tem o bem estar Tem a visão detalhada Onde tem algumas informações Tem o inventário Certo Podem ver que estou cheio de skin Também Mas nenhuma delas Ainda tem algum dinossauro Então estou todo ferrado Basicamente aqui É onde fica os ovos Por exemplo Peguei um ovo Ele aparece aqui Você vai clicar no ovo E aqui onde está aparecendo No caso a skin Aqui embaixo aparece Quando você pega um ovo No caso Abrir um Abrir três Abrir cinco Dependendo de quantos Você pegar Certo Então lembrando Tem que abrir o N E clicar nessa setinha Até chegar no inventário Beleza É só você abrir Ver qual dinossauro você conseguiu Quando é um ovo de tier Está acontecendo esse bug Quando é um ovo de tier Deixa eu só Esperar carregar Calma aí Quando é um ovo de tier Por exemplo Vamos pegar Não vai ter skin aqui Mas por exemplo Dilofo Aqui aparece Dilofosaurus Skin Leucística Token Mas você tem que usar Esse token Para Para por exemplo Pegar uma skin Mas por exemplo Apareceu lá no negócio Você pegou um ovo Primeiro Olha o nome Do Dino Porque se você não olhar Ele está com um bug De não aparecer a imagem E nem o nome dele Quando você abre Então lembre-se Certifique-se de olhar O ovo primeiro Certo E bom A última coisa que eu estou vendo Que tem muita gente com dúvida É essa questão dos tokens Que eu mostrei aqui Esses tokens que você pega Abrindo os ovos pretos Ou brancos Eles funcionam basicamente o seguinte Como tem alguns dinossauros Que ainda não chegaram no jogo E alguns dinossauros Que ainda não tem skin preta e branca Eles colocaram esse sistema Que você abre um ovo Seguindo um token Esse token fica aqui no seu inventário Por exemplo Vamos pensar que tem a skin preta do para Por exemplo Que eu peguei aqui Aí eu vou para o menu Vou lá no para Clico na skin preta dele E clico para adquirir Então você tem que ir Abrir o ovo aqui Ver a skin que você pegou E tem que olhar se o dinossauro tem a skin Se o dinossauro tiver a skin Você vai lá Pega a skin de boa Se ele não tiver Você espera até a skin chegar Você vai ter ele garantido Aqui basicamente Mas Bom pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espalhando para o gostado Foi um vídeo falando De o que veio no update No geral Obviamente vai ter um vídeo Explicando o melhor do evento Se vocês quiserem Claro Um vídeo de cada um Dos três crocodilos novos Que são muito incríveis Falar a real Vocês concordam comigo São muito incríveis Mas então é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau